O meu combustível Pra continuar Jesus é a calma Maria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é um homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro Você precisa confiar Descansa Descansa Quem te prometeu, garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia Descansa Eu sou dono das noites de choro E também das manhas de alegria Eu sou dono de tudo Eu sou Eu sou dono de tudo Descansa Descansa Quem te prometeu, garante Descansa Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Descansa Sou eu quem estou tocando agora Descansa Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Descansa Descansa Quem te prometeu, garante Descansa 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 Só precisas descansar Aquela porta aberta foi eu quem fechei A velha amizade foi eu quem tirei O relacionamento que você perdeu Doeu, eu sei, fui eu A oração que eu decidi não responder É que eu prefiro te ver perder coisas do que te perder Até a sua madre que encerrou fui eu Doeu, eu sei, sofreu Doeu, eu sei, sofreu Mas o silêncio eu decidi quebrar Hoje desci só pra te explicar Tudo aquilo que não entendeu Foi eu, fui eu Foi livramento Fui eu te guardando Eu sei que sofreu Não entendeu Estava te ensinando Foi livramento Foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei Nunca errei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Mas o silêncio eu decidi quebrar Mas o silêncio decidi quebrar Foi eu, fui eu Foi eu te guardando Foi eu te guardando Eu sei que sofreu Não entendeu Eu estava te ensinando Eu estava te ensinando Foi livramento Foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Amanhã O tempo novo irá chegar O teu Samuel irás carregar Tu vai superar tudo o que viveu Em Deus, em Deus O tempo novo irá chegar O teu Samuel irás carregar Tu vai superar tudo o que viveu Em Deus, em Deus Foi livramento Fui eu te guardando Eu sei que sofreu Não entendeu Estava te ensinando Foi livramento Foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei Também nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Foi livramento Foi livramento Foi livramento Foi livramento Por toda a minha vida Por toda a minha vida Ó Senhor te louvarei Pois meu fôlego é tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira Que me tira Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz Mas tua voz me acalmou Tu das ordem às estrelas E amar os seus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo altíssimo Não há ferrolhos Nem portas Que se feche E diante da tua voz Não há doença Nem culpa Que fique de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra É pura É pura Escudo Para os que nele crê Não há ferrolhos Nem portas Que se feche E diante da tua voz Não há doença Nem culpa Nem culpa Nem culpa Que fique de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra É pura É pura É pura Escudo Para os que nele crê Não há ferrolhos Nem portas Que se feche E diante da tua voz Não há doença Não há doença Nem culpa Nem culpa Que fique de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra É pura É pura Escudo Para os que nele crê É pura É pura Tá Esse som tem Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida, ali tudo é paz Morte e choro, nunca mais Tristeza e dor, nunca mais Verei o grande rio da vida Claro como cristal Verei a face do meu mestre querido Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei seu corpo, enfim Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei seu corpo, enfim As nações andarão em sua luz E as portas jamais se fecharão E a cidade é de ouro puro De jaspece o muro Além do rio azul Morte e choro, tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Morte e choro, tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Morte e choro, tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro, tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei seu corpo, enfim Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei seu corpo em fim Não acabou Espalharam por aí Que já terminou E que era o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história findou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu me garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Parece que está tudo bem Pra todo mundo está tudo bem Mas eu conheço teu coração Conheço você por dentro E por conhecer Quantas vezes está sorrindo, mas Por dentro está chorando Por fora tem a cicatriz, mas Por dentro está sangrando Mas eu conheço teu coração Conheço você por dentro Antes de eu começar A minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe A sua história eu já tinha escrito Filho, só parece que é o fim que vai morrer Eu desespero tomar conta do seu coração Mas eu não perdi, não Mas eu não perdi, não O controle, não Eu não perdi o controle, não Não perdi o controle, não Eu não perdi o controle Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Pode uma mãe se esquecer de um filho Davi estava esquecido Cuidando de ovelha estava esquecido José estava esquecido Na cisterna estava esquecido Venderam ele estava esquecido No palácio estava esquecido Na prisão estava esquecido Na prisão estava esquecido Na prisão estava esquecido O paralítico estava esquecido No tanque de Bethesda estava esquecido O cego Bartimeu estava esquecido Em Jericó estava esquecido Em Jericó estava esquecido O carpinteiro estava esquecido Venderam ele estava esquecido Prenderam ele estava esquecido Deram uma cruz pra ele estava esquecido Na via dolorosa estava esquecido Crucificaram ele estava esquecido No primeiro dia estava esquecido No segundo dia estava esquecido No segundo dia estava esquecido No terceiro dia ele ressuscitou No terceiro dia ele se levantou E mandou eu vir aqui Só para lhe dizer que eu Não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Não perdi o controle, não Eu 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 não perdi o controle, não Não perdi o controle Muitas vezes choras em silêncio E reclama por não ter ninguém pra ouvir Você diz vai tudo bem, mas por dentro Vejo o mundo desmoronando sobre ti Mas ouça agora o que o teu Deus te diz Filho meu, eu não vou te deixar sofrendo tanto assim Esse deserto, essa prova vai ter fim Eu sou a porta de sair da solução Olha pra mim antes que o teu limite venha terminar O meu socorro, a minha provisão vai chegar A tua história não acaba aqui Sou teu Deus, acalma a tempestade e o temporal Com uma só palavra eu mudo o curso do vento Pra te fazer triunfar Sou teu Deus, caminho sobre as águas vem me encontrar Pois não existe nada que possa parar Os passos de quem tem a fé em mim Ninguém pode calar a tua voz Sou poderoso pra te defender Não há o que eu não possa fazer Aquele que mantém a fé em mim Sou teu Deus, acalma a tempestade e o temporal Com uma só palavra eu mudo o curso do vento Pra te fazer triunfar Sou teu Deus, caminho sobre as águas vem me encontrar Pois não existe nada que possa parar Espaço de quem tem a fé em mim Você tá conhecendo A tua história não existe nada que possa fazer A tua história não existe nada que possa quer O que vem pra tentar ferir o valente de Deus Em meio às suas guerras Que ataque é capaz de fazê-lo olhar atrás E querer desistir Que terrível a arma é Usada pra tentar paralisar sua fé Cansaço, desânimo Logo após uma vitória A mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal A dor de uma perda Ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que é a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem do coração de Deus Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não pare de aguardar Nunca pare de lutar Libera a palavra Profetiza sem parar O escape, o descanso A cura, a recompensa Vem sem demora Vem sem demora Vem sem demora Em meio às suas guerras Em meio às suas guerras Vem sem demora Que terrível a arma é Usada pra tentar Paralisar sua fé Cansaço, desânimo Cansaço, desânimo Desânimo Logo após uma vitória A mistura A mistura de um desgaste Com o contra-ataque Do mal A dor de uma perda Ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que é a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem Do coração de Deus Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não baixe e aguarda Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Libera a palavra Profetiza sem parar Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não baixe e aguarda Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Libera a palavra Profetiza sem parar Profetiza sem parar O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem sem demora Calma tua alma angustiada Deus está vendo tudo e vai responder Não é do seu jeito, é do jeito Dele Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Não importa o que está acontecendo Fica tranquilo, Deus está resolvendo Não é do seu jeito, é do jeito Dele Então deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Você não entende agora Mas amanhã vai entender Que é melhor do jeito Dele Então deixa Deus fazer Ele está no controle Então pra que comer Pare de chorar Deus está cuidando de você E quando Ele cuida Tudo volta ao lugar E quando Ele cuida Te dá forças pra andar Você não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho E da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Enquanto tu adora Deus vai respondendo Enquanto tu adora Deus está fazendo Olha, não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da tua casa Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho E da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando Você não entende agora Mas amanhã vai entender Que é melhor do jeito dele Então deixa Deus fazer Ele está no controle Então pra que temer Pare de chorar Deus está cuidando de você E quando Ele cuida Tudo volta ao lugar E quando Ele cuida Te dá forças pra andar Você não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho E da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Enquanto tu adora Deus vai respondendo Enquanto tu adora Deus está fazendo Olha, não precisa mais temer Enquanto tu adora Enquanto tu adora Ele cuida de você Enquanto tu adora Deus cuidando está Deus cuidando está Tá chorando porque Se você tem um Deus Que cuida de você Que cuida de você E jamais te esquece Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar as mãos Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Que você já passou E nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar as mãos Eu vou abençoar Não chore Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te falar Disseram pra você Que tudo acabou Que a prova te venceu E Deus te abandonou Promessa não tem prazo De validade Mensagem negativa Não vem do Senhor Não aceite sua derrota Não se desespere Espera no Senhor Não largue a sua cruz A última palavra Ela não vem do médico Nem do advogado Ela vem de Jesus A última palavra Ela não vem do médico Nem do advogado Nem do advogado Ela vem de Jesus Você olha no relógio Tome posse do milagre Tome posse do milagre A vitória chegou 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 a prosperidade O deserto acabou Chegou 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 Corro Chegou 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 Você olha no relógio E vê passando as horas Você olha Você diz Meu Deus Quanta demora Meu irmão É na angústia Que Deus te socorre Deus já preparou o pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que Ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na tua vida, a história mudou Chegou, chegou, chegou O tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou, chegou A prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na tua vida, a história mudou Chegou, chegou, chegou O tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou A vitória chegou Jesus Cristo, condenado Jesus Cristo, condenado Um decreto assinado Prescrito pra morrer Uma ordem do palácio Autorizado por Pilatos De que forma iria ser Mandou fabricar os cravos Puro aço agulhar Pra as mãos do mestre ferir Uma coroa de espinhos Uma coroa de espinhos Pra rasgar vasos sanguinhos Ordenou fazer ali Dê uma ordem ao carpinteiro Maldiose o madeiro Para um criminoso usar Ele vai ser humilhado Por soldados açoitados Lhe ferindo até sangrar Pilatos também ordenou O madeiro que cortou Faça em forma de cruz Por ele será levado Por ele será levado Hoje vai ser torturado O filho de Deus Jesus Na cruz o mestre foi crucificado Mas ao terceiro dia ressuscitou Logo mandou Chama Pedro E disse essas palavras com amor Cuida Pedro das minhas ovelhas Avisa o povo que vão lhe falar Eu vim, foi pra salvar a humanidade Não quero nenhum desses condenar Vai até quem fundiu os cravos Diz a eles que eu perdoo E quem desceu a coroa de espinhos Eu perdoo Pra quem construiu a cruz E o meu corpo pendurou Quero salvar sua alma E o meu perdão Pra ele eu dou Na cruz o mestre foi crucificado Mas ao terceiro dia ressuscitou Logo mandou Chama Pedro E disse essas palavras com amor Cuida Pedro das minhas ovelhas Avisa o povo que vão lhe falar Eu vim, foi pra salvar a humanidade Não quero nenhum desses condenar Vai até quem fundiu os cravos Diz a eles que eu perdoo E quem desceu a coroa de espinhos Eu perdoo Pra quem construiu a cruz E o meu corpo pendurou Quero salvar sua alma E o meu perdão Pra ele eu dou Quero salvar sua alma E o meu perdão Pra ele eu dou E o meu perdão E o meu perdão Foi assim Todo dia a mesma cena Repetia a beira do caminho Jericó já conhecia sua história Desde que era menino Bartimeu era um cego De nascença Consequência Humilhado, desprezado, solitário Ele vivia Mendicando para sustentar a dor Que ele mesmo padecia Mas anunciaram que Jesus Por ali ia passar Bartimeu ficou atento Um barulho alvoroço Ia saindo da cidade Era o mestre nazareno Que pregava o amor A cura e a verdade Quando de repente Algo diferente aconteceu Jesus, filho de Davi O cego começou a clamar Tenha compaixão de mim O cego insistia em clamar E a multidão refriendeu Não perturbe o mestre Bartimeu Mas Jesus ouviu E então mandou O chamar O que queres que eu te faça? Jesus perguntou Que eu possa enxergar Meu mestre, meu senhor Então Jesus, com voz de amor Disse ao cego Bartimeu Vai, a tua fé te curou Clame a Ele Busque a Ele Que Ele vai te ouvir Não importa a tua dor Jesus está aqui Então clame Clame a Ele Clame a Ele Cabe, ame a Ele que Ele vai te ouvir Deus, me ajude a suportar O que hoje eu não entendo Sei que Tu tens o melhor pra mim Mas eu não compreendo Eu trago um sorriso, mas a lágrima É o conteúdo aqui dentro Deus, parece que está tudo Tão difícil só pra mim A pior queda que eu tive Foi quando caí em si E vi que já não tinha uma saída Para mim Filho, acredite, eu estou te vendo Saiba, sou maior do que esse tormento Confia, pois você não está só Eu sou o dono absoluto da Tua vida Filho, eu te dotei quando você não viu Saída Confiar Esperar Eu tenho o melhor para você Na hora certa Deus, me ajude a suportar O que hoje eu não entendo Sei que Tu tens o melhor pra mim Mas eu não compreendo Eu trago um sorriso, mas a lágrima É o conteúdo aqui dentro Deus, parece que está tudo Tão difícil só pra mim A pior queda que eu tive Foi quando caí em si E vi que já não tinha uma saída Para mim Filho, acredite, eu estou te vendo Saiba, sou maior do que esse tormento Confia, pois você não está só Sou o dono absoluto da Tua vida Filho, eu te dotei quando você não viu Saída Confia 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 Confiar, esperar, eu tenho o melhor para você na hora certa Confiar, esperar, eu tenho o melhor para você na hora certa Confiar, esperar, eu tenho o melhor para você na hora certa Não é do seu jeito, é do jeito dEle Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Você não entende agora, mas amanhã vai entender Que é melhor do jeito dEle Então deixa Deus fazer Ele está no controle Então pra que temer Pare de chorar Deus está cuidando de você E quando Ele cuida tudo volta ao lugar E quando Ele cuida te dá forças pra andar Você não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho E da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Deus cuidando está Deus vai respondendo Enquanto tu adora Deus está fazendo Olha, não precisa mais temer Olha, não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho E da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Enquanto tu adora Deus cuidando está Você não entende agora Mas amanhã vai entender Que é melhor do jeito dEle Então deixa Deus fazer Ele está no controle Então pra que temer Pare de chorar Deus está cuidando de você E quando Ele cuida tudo volta ao lugar E quando Ele cuida te dá forças pra andar Você não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho E da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Enquanto tu adora Deus vai respondendo Enquanto tu adora Deus cuidando está 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 Calma, eu cheguei De longe eu te ouvi Escutei o seu grito Ouvi o seu pedido E agora estou aqui Mas o que aconteceu? Por que você está assim? Está todo machucado Você deve estar cansado E por isso parou aqui Então olha pra mim Esquece o que passou Vou te ajudar a levantar Mas ainda não acabo Fica calma, eu tô aqui Sou Jesus e estou aqui Vou atar as feridas Vou cuidar de você Ainda há saída Você não vai correr Fica calma, eu tô aqui Com você eu tô aqui Ninguém vai parar Ninguém vai desistir Nem que for se arrastando Vai até o fim Pegue na minha mão E vamos até o final Pegue na minha mão E vamos até o final Ninguém vai desistir Então olha pra mim Esquece o que passou Vou te ajudar a levantar Mas ainda não acabo Fica calma, eu tô aqui Fica calma, eu tô aqui Sou Jesus e estou aqui Vou atar as feridas Vou cuidar de você Ainda há saída Ainda há saída Você não vai morrer Fica calma, eu tô aqui Com você eu tô aqui Ninguém vai parar Ninguém vai desistir Nem que for se arrastando Vai até o fim Pegue na minha mão E vamos até o final Pegue na minha mão E vamos até o final Eu não te deixo De você não desisto Você é importante para mim Eu não te largo Não te deixo de lado Você é um tesouro para mim Ninguém vai parar Ninguém vai desistir 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 Ninguém vai parar Ninguém vai parar Ninguém vai desistir Pegue na minha mão e vou até o final Pegue na minha mão e vou até o final Você não pode desistir Você não pode desistir A ditosa cidade deve ser linda Se eu pudesse eu iria pra lá agora Veria o Senhor frente a frente Cantaria naquele imenso coral Veria anjos e querubins ali Reunidos Cantando hosanas ao rei Deve este meu pensamento Será realidade Pois pra lá Vou além Veria ainda Todos os discípulos Que andaram por aqui Pregando a palavra Imagino abraçar Paulo e Tiago Vejo João Abraão Isaac e Jacó Veria anjos e querubins Ali Reunidos Cantando hosanas ao rei Deve este meu pensamento Será realidade Pois pra lá Vou arei Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor Pois a antiga ordem já passou Aquele que estava sentado no trono disse Estou fazendo novas todas as coisas Irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo Naquela linda cidade nós iremos morar Veremos o Senhor Frente a frente Cantaremos naquele imenso coral Veremos anjos e querubins Amém Reunidos Cantando hosanas ao rei Teremos somente prazer E muita alegria Para sempre Amém 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 Milagres vão acontecer O mudo vai falar e o cego ver E os meus sinais irão seguir Aquele que crer Em meu nome expulsarão demônios Em meu nome vencerás o mal O milagre vai acontecer Quando você crer no sobrenatural Na cidade de Nair Um milagre lindo aconteceu O povo seguia um cortejo De um jovem que morreu Sua mãe viúva lamentava Seu filho único que lhe ajudava Mas a história não termina aqui Jesus se aproximava Ele compadeceu e parou o cortejo E disse a mãe não chores Teu coração eu vejo A tua alegria vou restituir Pois esse é o meu desejo Naquela mesma hora Jesus se aproximou E tocou no esquife Com poder ordenou Moço levante agora E na autoridade O moço levantou Todos se maravilhavam Todos se maravilhavam E glorificavam Deus dos céus Só Jesus é o nosso rei dos reis O Deus de Israel Jesus disse em sua palavra Em meu nome farão muito mais Se você crer no impossível Hoje Ele faz Glorifique e exalte ao nome dEle Que Ele hoje pode te curar Pois o dono do milagre aqui Em nosso meio está Eu profetizo e canto Ele é poder Nada é impossível Praquele que crer Hoje é seu dia Tenha fé e creia Você vai vencer O milagre chegou Tome posse agora Sinta Deus mudando A tua história Não duvide e creia Hoje é o dia da tua vitória Eu profetizo e canto Ele é poder Nada é impossível Praquele que crer Hoje é seu dia Tenha fé e creia Você vai vencer O milagre chegou Tome posse agora Sinta Deus mudando A tua história Não, não duvide e creia Hoje é o dia da tua vitória Da tua vitória Da tua vitória Hoje é o dia da tua vitória Da tua vitória Da tua vitória O que é nascido de Deus vence o mundo E essa é a nossa vitória A vitória que vence o mundo É a nossa fé É a nossa vitória É a nossa vitória É a nossa vitória